Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje? Então, olha lá, quero um estojo completíssimo, nosso caderno de matemática e ciências número 3. Vamos começar, isso mesmo, a autocorreção da nossa lição de casa de ciências de terça-feira. Uma página só, tá? Página 220. Vamos lá? Lição de casa número 4. Como o sistema muscular atua em nosso corpo? O sistema muscular, gente, ele trabalha junto com o esquelético, tá? Ele dá forma para o nosso corpo, ele ajuda nos movimentos, protege também os órgãos internos, tá? Olha lá, põe a C e anota aí. O sistema muscular, juntamente com o esquelético, mantém a postura ereta do corpo e nos permite fazer diversos movimentos. Exercício 2. O que são músculos esqueléticos ou músculos voluntários? Onde são encontrados? Na pergunta já tem um spoilerzinho. Músculos esqueléticos e isso no esqueleto. Olha lá, são músculos que movem os ossos e são controlados por nossa vontade. Por exemplo, eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, com as minhas mãos, que tem músculos e esqueleto, de acordo com a minha vontade. Se eu não quiser que as minhas mãos mexam, eu paro, tá? Então, eles são controlados pela nossa vontade. Esses músculos são ligados ao esqueleto. São encontrados na cabeça, no tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores, tá? Põe a C, um certão e outro certão. Tudo bem? Essa lição de casa 8, nós vamos fazer juntos. É uma lição facinho, tá? Olha lá. Número 1. Assinale a alternativa correta nas questões abaixo. Antônio, aluno do professor Carlão, ganhou um jogo de peças de madeira de encaixe em formato poligonal. Ele precisa seguir as ordens das cartas para selecionar as peças. Observe as peças do seu jogo. Um losango, paralelogramo, retângulo, quadrado, trapézio. O que essas figuras têm em comum? Minha dica é, quinto ano, pausa a aula, faz exercício 1, faz exercício 2. Aliás, eu aconselho a pausar a aula e fazer o exercício 3 também. Não tem exercício 3, na outra página continua o exercício 2. É páginas 117, 118 e 119. Pausa, tenta fazer as páginas, volta aqui, dá um play e vê se vocês fizeram tudo certinho. Então, olha lá. Observe as peças do seu jogo. Já observamos. O que essas peças têm em comum? Tamanho? Não. A forma de quadrado? Também não. Bom, então eu vou pintar que são formadas por linhas poligonais fechadas. E o número de lados. Tudo bem? Pode fazer um xizinho também? Pode pintar. Como são classificadas quanto ao número de lados? Todas têm quatro lados. Então, são quadrilateros. Número 2. Antônio começou a jogar. Leia as informações da carta que ele tirou. Olha a cartinha aqui. Selecionar as peças com todos os lados da mesma medida. Bom, de cara eu sei que o quadrado tem os quatro lados iguais. Quem mais aqui, hein? Trapézio? O trapézio é esse daqui. Não tem. Paralelogramo? Paralelogramo é esse daqui. Também não tem. Losango? Retângulo eu sei que não. Dois lados maiores e dois menores. Então, a resposta é... Isso mesmo. Losango. Coloca C. Coloca um certo. Coloca outro certo. E outro certo. Vamos para a página 118. Outra cartinha. Olha aqui. Selecionar as peças com dois pares de lados paralelos. Precisa pausar a aula e fazer esse exercício usando régua. Desenhe as peças que ele poderá pegar. Essas daqui. Quadrado. Um retângulo. Um losango. E um paralelogramo. Tudo bem? Qual o nome dado aos polígonos que atendem a essa característica? Olha lá. Coloca C. Um certão. Os polígonos que possuem dois pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Coloca outro certão. Muda de página. Olha lá. Mais uma cartinha. Selecionar as peças com apenas um par de lados paralelos. Só tem uma. Escreva o nome da peça que ele poderá encaixar em sua caixa de madeira. É o trapézio. Tudo bem? Coloca C. E põe o certão. Desenhe um triângulo e identifique suas propriedades. Eu quero que vocês desenhem três. Existe triângulo com todos os lados iguais. Existe triângulo com dois lados iguais e um diferente. E existe triângulo com três lados diferentes. A explicação é que um triângulo é um polígono que possui três lados, três vértices e três ângulos internos. Quem não acertou, não tem problema. Pausa a aula aí, apaga e arruma. Olha a vantagem aí da aula pausada, né? Então, quando eu gravo a aula, eu posso pausar aí. Eu posso dar uma avançadinha. Cada um no seu tempo. Posso assistir de novo também quantas vezes eu quiser para tirar alguma dúvida. Põe um certão e outro certão. Vamos para a lição de classe que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Hoje nós temos uma convidada especial para a nossa aula. É a professora Daiane do quinto ano da manhã. Ela gravou dois vídeos para a gente bem legais aí com as nossas estações aí de medidas. Nós vamos ver primeiro aqui a estação vermelha. Medidas de capacidade. Primeira etapa. Graduar recipientes utilizando o litro como unidade de capacidade. Montar um cubo com 10 centímetros de aresta e revestí-lo internamente com plástico. Então, presta atenção. A Prodai deixou tudo organizadinho. Ela pegou jarra, colocou um litro de água nela. Ela pegou garrafinhas pet com uma quantidade menor que um litro. Pegou um copo com uma quantidade menor. Um outro copo com uma quantidade menor ainda. E um outro copo com uma quantidade dica assim, piquititica. Olha lá. Está a estação vermelha, medidas de capacidade. Qual é a segunda etapa depois da primeira? Que a primeira é preparar o material para usar na experiência. Selecionar uma das arestas laterais do cubo, graduá-la de 1 em 1 centímetro, de modo que as marcas de graduação possam ser vistas no interior do cubo e também externamente. Isso não foi possível fazer, porque nós precisaríamos de um papel, para vocês verem aqui na gravação, que fosse transparente. O papel transparente seria um papel de seda, um papel manteiga, que é muito frágil. Então, não daria para fazer esse experimento, tá? Mas nós vamos fazer isso aqui, encher com água o cubo montal. Vai ser bem legal. Terceira etapa. Descobrir e graduar a capacidade dos recipientes, calibrando-os, inclusive com unidades fracionárias. Mas vocês estão preparados? Eu também estou. Vamos lá? Preparados para a nossa estação vermelha? Então, vamos lá. Deixei separado aqui um litro. Deixei também uma garrafinha com capacidade de 500 ml. Um copo com capacidade de 200 ml. Um copo menor com capacidade de 100 ml. E um copinho de café com a capacidade de 50 ml. Ok? Pensem comigo. Quantas garrafas dessa eu preciso para formar um litro? Ah, essa garrafa tem a capacidade de 500 ml. Ah, nós precisamos de duas. Isso mesmo. Por quê? Mil ml é igual a um litro. Excelente! Então, eu posso dizer que uma garrafinha igual a essa é igual a meio litro. Ok, pessoal? Isso mesmo. Metade de um litro. Quantos copos como esse, com a capacidade de 200 ml, eu preciso para formar um litro? E aí? Pensem direitinho. 200 ml? 1.000 ml? Ótimo, pessoal! Precisamos de cinco copos como esse. Por quê? Cinco vezes 200 é igual a 1.000 ml. Ok, pessoal? Então, posso considerar que esse copo é igual a um quinto de um litro. Ótimo! Bom, e quantos copinhos como esse, com a capacidade de 100 ml, eu preciso para formar um litro? E aí? Pensem. 100 ml? 1.000 ml? Muito bem, pessoal! Precisaremos de dez copinhos como esse. Dez vezes 100 ml é igual a mil. Formaremos, então, 1.000 ml e um litro. Ok? Muito bem! Então, esse copinho eu poderia considerar como um décimo de um litro. Precisaríamos de dez copinhos como esse para formar um litro. Ok? E se eu tivesse um copinho ainda menor, com a capacidade de 10 ml? Hum, pensem aí. Quantos copinhos com capacidade de 10 ml eu precisaria para encher uma jarra como essa com um litro? 1.000 ml? Boa, pessoal! Precisaria de 100 copinhos. Então, 10 ml é o equivalente a um centésimo de um litro. Boa! Muito bem! O nosso caderno pediu para construirmos um cubo com 10 centímetros de altura, 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós encontramos 1.000 centímetros cúbicos. Considerando, então, 3 medidas. 1.000 centímetros de altura, largura e comprimento. 1.000 centímetros de altura, 10.000 centímetros de altura, 10.000 centímetros cúbicos. Ok? Preparados? Então, me ajudem aqui. Vou abaixar um pouquinho a tela para vocês verem a arte que eu vou fazer aqui. Vamos ver, hein? Vamos lá! Bom, eu vou colocar primeiro 500 ml de água. Vou usar a garrafinha. Hum! Tomara que eu não faça arte aqui, hein, pessoal? Bom, vamos lá! Opa, 500 ml, já usei, então, meio litro d'água. Ok? Vamos lá, vamos ver? Boa! Ótimo, pessoal! Aqui, então, opa, vou apoiar na mesa para não ter perigo. Aqui nós já temos dentro do nosso cubo meio litro d'água, ok? Muito bom! Vamos ver quanto ainda cabe aqui dentro, estamos? Na metade do cubo. Ai, que pena, pessoal, que não dá para ver muito bem. Mas olhem lá, temos água aqui dentro. Já estamos, já ocupamos a metade do cubo. Então, vamos tentar colocar mais 200 ml. Vamos lá? Hum! 200 ml, hein? Opa, 500? Mais 200? Quanto dá? Ótimo, 700. Opa, tem espaço ainda, hein? Mais 200 ml. 700 mais 200. É igual a? Quanto? Isso! 900? Ah, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Opa, pessoal! Temos aqui, então, mil ml. Temos aqui, então, um litro de água. Muito bem! Opa, um litro cabe, então, em mil centímetros cúbicos. Gostaram da nossa experiência? Boa! Já, 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 teremos mais! Gente, adorei a visita da Prodai aqui na nossa aula. Página 67. Página 67. Registre sua experiência. Né? Já está tudo explicadinho aí no vídeo da Prodai. Olha lá! Fizemos a comparação que mil ml é igual a um litro. 500 ml igual a mil litro. 200 ml igual a um quinto de litro. 100 ml igual a um décimo de litro. E 10 mlzinho igual a um sem avos, tá? De litro. Legal, gente! Pausa a aula, anota aí. Coloca assim, põe um certão. Gente, que experiência legal! Adorei! Será que tem maris? Olha lá! Estação amarela, medidas de massa. O que vai ser feito? Olha lá! Vai comparar. Montar balança. Ah, mas é com cabide. Com cabide. Olha que legal! Vai colocar um quilo de um produto de um lado da balança. Fazer estimativa. Qual é a proposta? Testar para comprovar as hipóteses e registrar a relação entre a estimativa de quantidades e o instrumento de medida usado como referência. Nossa, vocês estão preparados. Ai, estou ansiosa para ver a Prodai aqui de novo. Vamos lá! Vamos começar agora a estação amarela. E eu quero te fazer um convite. Se você tiver em casa, um cabide. Se você tiver em casa, dois saquinhos plásticos. Ok? E se você tiver a autorização da sua família, você pode construir para a nossa estação amarela uma balança, assim, usando, ó, itens que temos em casa. Vamos lá! Vou começar a comparação agora, na nossa estação amarela, com as medidas de massa. Se eu tenho um quilo de arroz, por exemplo, um quilo de arroz é igual a quantos gramas? Quantos? Hum, mil gramas. Isso mesmo. E a metade de um quilo? Exatamente, 500 gramas. Vamos fazer aqui algumas comparações. Vou colocar em um lado da balança, um quilo de arroz. Um quilo de arroz, em um lado da balança. Nossa, a balança aqui é super inteligente, hein, pessoal? E de outro lado da balança, vou colocar meio quilo. Ótimo! Vamos ver? E aí? Qual você acha? Qual lado da balança ficará mais para baixo? Qual lado da balança ficará mais para cima? Já sabe a resposta? Hum? E aí? Você tinha razão ou não? Ah, muito bem! Um quilo de arroz é mais pesado do que 500 gramas de café. Excelente! Muito bom! Ah, vou comparar agora 500 gramas com... Eu peguei aqui a embalagem de um quilo de sal e retirei 800 gramas. Deixei aqui apenas 200 gramas, ok? E aí? Já sabem qual é o lado que ficará para baixo? Qual é o lado que ficará mais para cima? Qual é o mais pesado? 500 gramas ou 200 gramas? E aí? Já sabem? Façam suas apostas. Vamos ver? Muito bem, pessoal! Olhem lá! 500 gramas é mais pesado do que 200 gramas de sal. Ótimo! Mais uma comparação chegando por aqui. Ah, vamos ver? Ah, vamos ver? Tenho aqui um quilo de açúcar. Vou pôr aqui na sacola. Vocês podem fazer aí também, ok? Com a ajuda da família, com a autorização da família, podem construir a sua estação amarela. E vou colocar do outro lado da balança, um quilo de arroz. E agora? Como ficará a minha balança de cabindir? Hã? Qual lado ficará mais para baixo? Qual lado ficará mais para cima? Já sabem a resposta? Ah, estou preparando aqui, já vou mostrar. Opa! Tenho um quilo de açúcar de um lado, um quilo de arroz do outro. Opa! Pronto! Açúcar é mais fino que o arroz, hein? Estou achando que o açúcar é mais leve. Um quilo de açúcar é mais leve em relação a um quilo de arroz. E aí, o que você acha? Preparados? Vamos saber a resposta já! Tcharam! Muito bem! Um quilo de açúcar é igual... A um quilo de arroz! Ótimo! Isso mesmo! Gostaram dessa estação? Então, vamos fazer agora os nossos registros. Vamos lá? Gente, adorei ver a Prodai aqui conosco duas vezes! Muito legal! Ainda na página 67, eu quero que vocês façam o registro das experiências. Aqui tem vários espaços. Nós vamos preencher só alguns. Tudo bem? Olha como vai ficar. Um quilo de arroz é mais pesado que 500 gramas de café. 200 gramas de sal é mais leve que 500 gramas de café. E um quilo de arroz é igual a um quilo de açúcar. Tudo bem? Coloca a ceia e um certão. E esses outros dois, Prô? Não tem problema. Não precisa fazer. Olha lá! Página 69. Você já observou que temos conversado apenas sobre situações de medir que resultam em números que são maiores ou iguais a zero? Você consegue imaginar alguma situação de medir que resulte em um número menor que zero? Aham! Olha lá! Já pensei um quarto ou zero vinte e cinco, certo? Hum... Pensar em número menor que zero? Será esse um novo número? Aham... Olha lá! Ah, tem razão! Então, ó, é maior que zero e menor que um, ó. Esse amigo aqui falou que ele já sabia e ele falou um quarto ou zero vinte e cinco, certo? Aham! Errado, gente! Porque zero vinte e cinco ainda é mais do que zero, tá? Olha aqui, zero vinte e cinco, ó. Um quarto ou zero vinte e cinco ainda é maior que zero. Ai, meu Deus! No que será que essa professora e esses amigos estão pensando, hein? Vamos lá? Na página 69 ainda, nós vamos para estação verde, medidas de temperatura. Olha lá! Está pedindo para pegar no bloco de jogos a figura do termômetro para medir temperaturas e simular algumas situações sobre a orientação dessa professora que vos fala, da professora aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Não tem necessidade de pegar esse termômetro lá no bloco de jogos e eu vou explicar o motivo, gente. Gente, ele não é um termômetro de verdade, ele é só uma simulaçãozinha aí de um termômetro que marque realmente a medida de temperatura, né? Olha ele aqui. Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, ó, olha o termômetrozinho aqui que o caderno está pedindo para pegar. Vocês estão vendo que tem um zero aqui em vermelhinho? Igual esse que está aqui, ó. E começou a ficar aqui menos dez, menos vinte, menos trinta? É isso que o termômetro queria nos mostrar aí, que a gente não precisa recortar porque já tem esse daqui. Então, ó, zero, se eu subo, eu estou com temperaturas acima do zero. Temperaturas positivas, dez graus, que ainda é frio, vinte graus, trinta graus, quarenta graus, que é um calorão, né? Ou uma temperatura bem alta, né? Cem graus, que é a temperatura que a água atinge para ferver. Aqui no zero, abaixo de zero, ó, menos dez graus, já está nevando, já está congelando. É a temperatura mais ou menos aí do freezer da nossa casa. E aí vai, menos vinte, menos trinta, tudo bem? Olha lá, Jornal do Estado de Santa Catarina. Página setenta, deixa eu abrir o meu aqui também. Adoro, gente. Página setenta. Forte massa polar em Santa Catarina está ganhando ainda mais força. Predomina o céu claro. O dia pode começar nublado no topo da serra com remota chance de neve em locais isolados. Temperatura muito baixa na maior parte do período. Gente, essa temperatura mínima aqui, ó, menos dois, menos quatro, menos um, menos dois, zero, um, menos três. Essas aqui são temperaturas mega frias, gente. Abaixo do zero, a gente já pode dizer, e começa a nevar. Oito graus é temperatura super fria, gente. Seis graus. Quatorze graus aqui para nós que moramos na região sudeste. Gente, já é um frio, frio, frio que a gente está aí cheio de blusa, de cachecol. Olha lá. Presta atenção que eu vou usar aqui como exemplo a temperatura de lajes. Deixa eu voltar aqui. A temperatura de lajes aqui, ó. Menos dois e aqui oito. Presta atenção no que o caderno está pedindo, ó. Registre na planilha a variação de temperatura. Então, como que variou a temperatura de lajes, ó? Variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Bom Jardim, Chapecó, São Joaquim, Rio do Sul, Campos Novos e Urupema. Olha o que nós vamos fazer. Presta atenção, ó. Diminuiu o jornalzinho. Eu vou usar como exemplo lajes, que a temperatura menor, a mínima, foi menos dois. E a temperatura maior foi oito graus. Sabe qual é a variação? Entre a menor e a maior, a variação é dez graus. Como assim dez graus, Prô? Sim, porque eu vou somar a temperatura mínima com a temperatura máxima. Presta atenção na Prô. Olha um exemplo. Aqui, ó, é o zero. E aqui a temperatura acima de zero, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no zero, se eu andar, né? No caso do termômetro pra baixo, eu vou ter menos um e menos dois. Então, olha aqui, ó, do menos dois para o menos um e para o zero, foram dois tracinhos aqui de temperatura. Perceberam? Com mais oito aqui, que é a temperatura positiva, eu consigo dez graus. Entenderam? Olha o Bom Jardim. Bom Jardim não tá menos quatro e seis positivo? Quatro mais seis, dez de novo. Mais uma, Chapecó. Tenta vocês aí. Menos um e mais quatorze, né? Mais quatorze seria a temperatura positiva. Isso, acertaram! Quinze graus. Gente, isso só se aplica na variação entre temperatura mínima e temperatura máxima, tá? Se eu for somar na matemática geral o número positivo com o número negativo, a resposta não é essa, tá? São Joaquim, se eu tenho menos dois com sete positivo, sete mais dois, Nove, Rio do Sul, zero e doze, doze mesmo. Campos novos, um e onze, dez. Pro, diminuiu? Aham, porque as duas temperaturas são positivas. Olha que diferente esse modo aí de calcular a variação de temperatura. Urupema, menos três com cinco, oito de variação. Tudo bem? Coloca C e um sertão aí de verde. Olha lá. Compare as temperaturas mínimas dessas cidades e justifique o que representa o algarismo em vermelho. Esse aqui, ó. Menos quatro graus Celsius. O que que representa, gente? Olha lá. O número menos quatro significa que a temperatura está mais baixa do que o zero. É menos que o zero. Menos quatro graus Celsius, tá? Em matemática, representa um número negativo. Isso mesmo. Coloca C e um sertão aí de verde. Olha lá. E agora explique o valor encontrado na variação de temperatura das cidades acima. No caso, Bom Jardim e Rio do Sul. Olha lá. Bom Jardim, eu fiz uma barrinha aqui. Se eu fosse vocês, pausava a aula e fazia a mesma coisa. Não tá escrito lá que a menor temperatura foi menos grau? Menos quatro graus e a maior foi seis? Então, olha lá. Quatro, três, dois, um, zero. Quatro graus, né? De variação negativo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis graus de temperatura positiva. Quatro mais seis é igual a dez graus de variação de temperatura. No próximo, Rio do Sul. Faz de novo aí essa linha graduada, né? Do zero até o doze. Por quê? Porque lá no Rio do Sul não teve temperatura negativa. Então, olha lá como ficou. Isso, isso mesmo. Eu estou somando nada, que no caso é o zero, com o doze. Então, vai ficar somente doze graus de variação. Põe um certão aí. Não precisa pôr a C que a gente já colocou lá em cima. Tudo bem, gente bonita? Lição de casa... Desculpa. Lição de casa nove, página 120. Página 121. Olha lá. 120, 121, 122, 123. Facinho essa tarefa, viu, gente? Ela é comprida por várias páginas, mas é facinho. Número um, o professor Rodrigo de Labor, percebendo a animação e o empenho dos alunos no quinto ano, resolveu lançar um desafio para eles. Vou representar o formato do meu laboratório com a figura poligonal abaixo. Gostaria que vocês calculassem quantos quadradinhos de unidade U são necessários para cobrir totalmente esta área. Gente, meu spoiler é dividir o laboratório do professor Rodrigo em dois. Calcular essa área e calcular essa. Vamos lembrar lá do quarto ano. Como que eu faço? Cinco vezes seis aqui. Eu vou encontrar o valor dessa área. E aqui, como que eu faço? Gente, aqui, ó. Vocês vão encontrar... Dois. E aqui, três. Cada quadradinho desse aqui... Quadradinho não. Cada espacinho desse aqui vale um centímetro. Se vocês quiserem, podem quadricular toda a figura aqui. Aí é só contar os quadradinhos. Mas desse jeito que eu dei o spoiler, fica mais fácil, ó. Explique como você resolveu a questão. Escreva se foi preciso usar a régua e se realizou uma ou mais de uma operação. Olha lá. Exercício dois. Página 121. O terreno de um canteiro de horta cultivado pelos alunos do quinto ano tem o formato de um retângulo. E está representado abaixo, ó. Unidade U. E aqui, se eu cortar. Aconselho vocês a quadricular tudo aqui ou usar aquela técnica lá de descobrir área, né? L vezes C igual a A. Largura vezes comprimento, ó. Largura vezes comprimento igual a A. Vai responder quantas unidades U encontrou, quantas unidades T encontrou. Na metade do terreno retangular obtida pelo corte. Que corte está pedindo para traçar uma diagonal aqui, ó. Com régua. Tudo bem? Acho que vocês vão conseguir fazer facinho aí essa tarefa. A próxima, molezinha, tá? É um pouco aí de recordação de linhas paralelas, de linhas perpendiculares. Facinho, tá? Baseado neste mapinha aqui. Tudo bem? O exercício quatro, então, café com leite. Observe as figuras abaixo e identifique-as de acordo com o número de lados paralelos que elas têm. Posso dar uma dica, ó? Numere. Põe aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Aí vocês vêm aqui e escrevem assim. Por exemplo. A figura um, três e quatro são blá, 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 por isso, por isso, por isso. A figura dois é blá, 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 por isso, por isso, por isso. Ó que facinho de fazer. Moleza, hein, gente? Gente, abre a agenda. Hoje é dia 10. Anota LCM 9 Estudar. Quinta-feira. Abre lá a agenda de vocês. Quando terminar de assistir a aula, vai lá na nossa sala virtual. Clica no nosso link do questionário para computar presença. Só digitar o nome e clica em enviar. Tudo bem? E se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente. nanymarciaprofessoras, arroba gmail.com Um beijo para vocês, gente. Tchau, até amanhã.